Só pra gente ir, vamos falar rapidamente do UFC, que tá próximo? Vamos lá, com certeza. O que você acha das lutas principais aí? Vamos falar da principal. Glover. Glover. E Jamil, né? E Jamil. Eu tô super contente, primeiro de tudo, pelo Glover. Cara, que volta, né? Ele deveria fazer parte da lista também. Sim. Que você me perguntou, pela vontade, né? O sujeito é guerreiro mesmo, né? Ele é monstrinho. É meio Jason também. 43 anos. Nossa. E vou te falar, Alexandre, esse treinamento de MMA, meu camarada, eu não posso traduzir pra você que é uma merda. É um... Porra, meu camarada. Esses campings, tudo que os caras têm que fazer, essa dedicação, esse isolamento, é um preço altíssimo. Ainda mais pra um cara de 43 anos. Eu acho que... Acredito muito que ele vai ganhar. O Jamil é um lutador perigoso. Box, né? É. Tem uma boa distância. Nós já lutamos contra ele antes, Marreta. Porém, sou Glover de carteirinha. Davidson e Moreno. Isso. Gostaria muito que um deles passasse mal pro Pantorja lutar. O Pantorja lutar. Exatamente. Eu não posso... Se eu respondesse de uma outra maneira, eu ia ser... Eu ia ser... Não ia ser real. Não ia ser honesto. Sim. Porém, logicamente, no bom sentido. Não desejo mal a ninguém. É... Acredito que vai ser uma luta. Eu não tenho como... É 50-50 ali. É. É a quarta luta. Então, ali, o negócio tá muito mapeado. É uma luta apertada. Espero muito que o Davidson tenha se reinventado. É importante isso aí também. O Moreno também. Eu acredito que... Não tem como eu ir pro lado e ir pro outro. Mas o Pantorja é o próximo da fila. Com certeza. Talvez seja o próximo no sábado, né? Vamos ver. É. Ele já lutou com o Moreno, né? Desculpa te cortar. Não, não, não. Não cortou, não. Ele já ganhou duas vezes o Moreno. Foi duas vezes? Ele ganhou duas vezes? O Pantorja ganhou duas vezes o Moreno. Se eu não me engano, ele ganhou duas vezes o Moreno. Ele ganhou uma no Chile. Isso. E a outra foi em algum lugar que eu não me lembro. Você tem razão. E lutou... E lutou... Contra o Davidson. Perdeu. Contra o Davidson e perdeu. Perdeu. Cara, eu acho o Pantorja mais agressivo dos três. Agressivo, pra frente. Animalesco. O que você acha que faltou no jogo pra ele ganhar do Davidson? Eu acho que no jogo, nada. Amadurecimento. Sim. Entendi. Ele é completamente... Hoje, o Pantorja é um Pantorja completamente diferente. Menos agressivo. Ele está... Não, não digo que seja... Ele continua sendo agressivo. Mas, mas... Ele está preparado pra esse momento. Entendi. Aí você fala assim, mas, porra, o cara luta pelo time, tá preparado? Não é bem por aí. A questão é que existe uma maturidade. E, indiferente de quanto talentoso você é, às vezes você não tem essa maturidade. O Alexandre Pantorja está no momento dele. Ele não... Se você perguntar, você acha que... Eu acredito que ele vai ser o campeão. Você acha que ele vai ser o campeão na categoria? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. O Alexandre Pantorja de hoje é um Alexandre diferente. Não... Tecnicamente, lógico, ele evoluiu e evolui cada vez mais. Mas, principalmente, cabeça. Não que ele era ruim. Mas... Entendi. Você entendeu que agora ele chegou no... Eu estou no meu... Estou fluindo. No meu momento. Sim. Esse é o momento pra mim. Entendi. Pô, Cona. Obrigado demais por ter vindo aqui, meu irmão. Resenha espetacular. Lançamento do seu livro, dia 20. 20 de janeiro. A gente vai soltar esse vídeo, se eu não me engano, dia 18, quarta-feira. Então, galera estiver ouvindo. Onde vai ser? Vai ser no Whindersson Marapendi. Pô, do lado do evento. É no... É no Hotel dos Lutadores. No Hotel dos Lutadores. Onde o UFC vai ficar. Eu não sei nem se eu podia ter falado isso. Mas já foi. Já entreguei. Já entreguei agora, mas a galera está lá na porta. Exatamente. Vai ser no Whindersson Marapendi. Às 20 horas começa, que eu quis fazer logo depois da pesagem cerimonial. Bacana. Para que todo mundo desse tempo. E é isso. Mestre de você chegando. Todo mundo aí pode... À pouco vai ter o link para acessar. Isso. Vou botar na descrição do vídeo. Exatamente. Se você me mandar, eu coloco aqui na descrição do vídeo. Com certeza. E fora isso, prazer enorme. Prazer meu, irmão. Muito, muito, mas muito legal o nosso bate-papo. Pô, gostei demais. Peço a você, se me permitir, gostaria de voltar mais vezes. Pô, casa é sua, cara. Pô, então, estamos... Estando no Brasil, é só avisar. Muito obrigado, meu camarada. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Beleza. Ficou na Silveira, galera. Boa noite.